E temos uma boa partida. Está os cadetes masculinos na pista. A prova liderada por o atleta 411, Daniel Penavaglia, do Vitória Patinatória de Torino, com um avanço incrível. O italiano vai e vai com tudo, o italiano. Muito boa técnica, bom controle na curva, uma passada curta mas eficaz e vai andar na última volta. Paulo, e este vento que eu estou a sentir aumentar, como é que é a interferência para os patinadores? Qual é a reta que passa a cansar mais, diga-me lá. Neste momento o vento está um pouco lateral, ainda não vai dificultando muito e também está movimentado. É um vento que vem de sudoeste e neste momento ele acelera um bocadinho na parte final da curva, para seguir a reta da meta, dificulta um bocadinho a... Schmidt, Pablo Amarino e Afonso Francisco. And we have a good start. Temos um patinador da casa, o Afonso Francisco é do Roller Lagos, mas a série neste momento é liderada por um dos atletas do Almasora, Adriano Padilha, seguido de muito perto pelo Joan Schmidt. O que interessa é o tempo. Como disse o professor Paulo, 32 patinadores não vão passar, mas 16 vão, os 16 mais rápidos é o que estamos aqui à procura. E temos já aqui os oitavos de final, Adriano, da desconstituição das séries do oitavo final de Senhores Masculinos. Senior Man, for the second round. Brett Schleppens, Gerardi, Hugo Lundo, Hugo Gerardi e Borja Martínez. Vamos fazer uma pausa para a partida. Na quinta série dos Senhores, na fase 2, Ariane Paul, Gouman, Elton de Souza, Indra Merdard, Alejandro Apatero, David Morel. Depois da sexta, Hugo Moran, Etienne Ramal e Jonathan Fernandes, Milan Brizicchi e Roel Guacho. Sétima série, Daniel Milagros, António Freitas, Tamino Home, Jorge Fernandes e Nicolai Johansson. Na oitava, Roberto Garcia, Marco Lira, Quanto Ampojol, Surito Surve e Jeremy Uclango do Equador. Ou seja, oito séries fortíssimas, Adriano. Mas vamos também com um rapaz rapidíssimo. Vamos dizer, senhora, o tempo mais rápido até agora destes cadetes, 46, 5, 1, 2. Que tempo incrível para o atleta 428, Luvian Spandei, do Tims. A Índia também com muitos patiladores aqui aí. São cerca de 25 patiladores que estão aqui indianos. E depois, com um nível muito, muito elevado, este patilador cadete impressionou vivamente. Vamos ver nas fases seguintes como é que as coisas vão correr. E temos uma boa partida, muito desprestada, mas é o atleta do Arsenal de Canelas que parte para a liderança. O Martim Gomes. Depois vai o patiador Gabriel Angulo, o patiador colombiano do Roller Lagos, que vai a aproximar-se. Ele não partiu muito rápido, mas vai a chegar-se ao patiador que lidera, ao patiador Canelas. Martim ou Gabriel, Martim ou Gabriel, para esta segunda volta, para a última volta. Vai ser o tempo que conta. O tempo para bater neste momento é de 46. Esta série é a mais lenta, mas pode ser que dê para os 16 primeiros. 52, 189, 52, 189, the time. Youth Ladies. Youth Femininas para a Câmara de Lhamada. Youth Femininas para a Câmara de Chamada. É outro escalão com imensas séries. São 74 patinadoras. E a carta gelada vai ser mostrada ao patiador com o número 427-427. E temos partida. Boa partida do atleta que levou o cartão amarelo. Está explicado. Ele estava com muita vontade de partir bem e conseguiu. E vai fazendo então o esforço da corrida ao número 427. Trata-se de Lucas Berendt. Da Dinamarca. Dinamarqués. Patiador Dinamarqués na frente. Deve estar a adorar este sol vindo da Dinamarca para aqui. E vão entrar na última volta. Ele é seguido de perto pelo Vasco Saramago de Canelas. O português e o Dinamarqués. Distrito de Aveiro. Distrito de Copenhaga. Vamos ver o quanto é o tempo. Mas é o atleta Dinamarqués que passa em primeiro. 49-199. The time for this hit. Cadetes e ladies. Your times are now on Sporting. Cidade da Turia. João Rosa do Santanense. O Rafael Silva do Marítimo. E o Pablo Reia do Sada Patim. E temos uma boa partida o Yeba Good Start atleta do Marinha Grande a passar para primeiro Adriano, eu vou informando entretanto das patiladoras apuradas em cadetes femininos as séries serão quatro nas quartas de final e teremos Nora Sanches Cira Njunho Mia Zandstex Emil Cani Madita Walter e Benedetta Progetti na primeira série a segunda Mariana Carvalho Alice Bec, Alba Ruiz Margarida Vieira Ilaia Floriz e Ana Goldi na terceira Camila Cabanzo Alice Tramontani Ana Burilo Llanhos Fernandes Aiona Manzana e Catarina Marques e na quarta e última série Leira Marques Mariana Osafi Carolina Tomakova Alexi Alice Jorge Alicia Choy e Maria Pérez Estas são as apuradas para os quartos Não vai ficar a patinar sozinho Sétima série Sétima então Sétima de Alejandro Macias Luciano Constâncio Benjamin Wolff João Miguel Luz Massimo Berlín e o Martim Dias que o ano passado fez aqui um torneio incrível está neste momento na liderança por um quarto de volta que é que é isto o Martim da casa conhece a pista e vai em on fire Alguém quer ganhar este torneio e quer mostrá-lo já vamos ver que tempo faz o Martim já está na última volta última curva eu posso ver aqui que ele levava dois segundos de avanço sobre o segundo classificado e agora vamos ver o tempo de chegada segunda série mais rápida da manhã aqui nos cadetes 47 7 9 2 tempos não oficiais atenção também a este patinador indiano acho que também é um bom patinador vamos ver se fará como o seu colega de equipe ainda há pouco a série também é composta por muitos patinadores vamos esperar que na saída não haja grande confusão falsa partida falsa start e a vontade é muita Andriano a vontade é muita e o Paulo estava a dizer que ele era rápido é tão rápido mas partiu com a vontade de ir para a frente e vai receber o cartão amarelo a deteta 418 Goton Dinesh 418 Yellow Card terá mais 3 fases para gerir então para gerir este cartão e partida e partida nós temos um bom start seguindo os cadetes nós teremos jovens 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 e depois jovens jovens antes de ir para os senhores a seguir que vamos seguir com as juvenis femininas juvenis masculinas mas Paulo acertou em cheio o atleta indiano falsa partida mas a dominar eu acho que este foi um dos atletas que esteve em Gijón na primeira etapa da taça da Europa que também deu espetáculo o espanhol Adria Fernandes tenta segui-lo mas está difícil de chegar a ele vai num ritmo muito bom vamos ver o tempo final mas vai ser o tempo espetacular do patilhador 418 o Guatan Dinesh indiano 46,961 46,961 acho que na quarta da final será uma muito boa batalha para esses jogadores jovens jogadores mas com um bom level e agora youth ladies mudamos para as youth femininas 74 skaters registrar caro e aí o lut